Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Um bom planejamento urbano tem um grande impacto na vida de todos os cidadãos. Conhecemos dezenas de cidades em que o planejamento falhou, sendo marcadas com muito trânsito, poucas áreas verdes e de lazer e falta de organização nas moradias. Porém, há algumas cidades que têm se destacado pela qualidade de seus planejamentos com espaços vivos e agradáveis. 1. Amsterdam, Holanda Como Amsterdam teve um ótimo planejamento urbano desde o século XIV, a cidade tem um excelente histórico. Um dos fatores que fazem um bom planejamento urbano é a qualidade do transporte. Nesse sentido, Amsterdam é um exemplo. Na cidade, apenas 22% das viagens da cidade, ocorrem com carros e 48% da população utiliza a bicicleta. Assim, o centro da cidade é livre de poluição e fácil de transitar. A cidade continua empreendendo com planos para revitalizar áreas ao entorno do centro até 2040. 2. Copenhague, Dinamarca, Bronde Biavebi é uma comunidade criada nos arredores de Copenhague. Fonte. Em Drido Reprodução, na Dinamarca, nos arredores de Copenhague, encontra-se uma cidade-jardim, chamada Bronde Biavebi. A cidade-jardim foi construída em 1964, quando o município liberou a criação das casas dentro de uma vegetação circular. O projeto foi realizado pelo paisagista Eric Miginde, e as casas podem ser alugadas entre abril e outubro por moradores da cidade. 3. Londres, Pós-Olimpíadas Depois das Olimpíadas de Londres, em 2012, em vez de se tornarem elefantes brancos, as construções foram transformadas em habitações. A Vila Olímpica, e as instalações, como estádios e quadras, foram incluídas no planejamento urbano, sendo utilizados pela população e facilitando a economia local. 4. Nova York. Revitalização urbana da Via Igline. O Igline promove economicamente a cidade, promove a revitalização urbana e se torna um importante ambiente social, que compõe a paisagem urbana de Nova York. Fonte. Via UFSC Reprodução, o Igline promove economicamente a cidade, promove a revitalização urbana e se torna um importante ambiente social, que compõe a paisagem urbana de Nova York. Fonte. Via UFSC Reprodução, inspirado no projeto de revitalização urbana do Promenade Planté, em Paris, revitalizou os trilhos elevados do século XIX, que cortavam 22 quarteirões ao longo de Manhattan. Em vez de apenas derrubá-los, a prefeitura, desde 2009, revitaliza esses espaços, transformando-os em jardins suspensos. O Igline já trai mais visitantes, que é a Estátua da Liberdade, mudando a experiência urbana dos habitantes. 5. Eugène, Oregon, Estados Unidos da América Eugène, é considerada a quinta cidade mais verde da América. A cidade tem um bom planejamento urbano, que vai além do transporte e espaços públicos. Eugène é uma cidade inovadora na rede de energia, utilizando fontes renováveis para gerar 85% da energia consumida na cidade. Eugène também foi eleita como a cidade mais importante dos Estados Unidos da América para a agricultura urbana, é acessível para bicicletas, e seu transporte pretende ser de carbono neutro nos próximos anos. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Eugène também.